Olá pessoal, eu sou a professora Borrachinha e hoje vou-vos ensinar a fazer o AU palhaço, ok? Vou fazer um tutorial, ensinar-vos o meu truque. Bora lá? Primeiro, quem já sabe fazer o AU? Boa, espetacular. Quem não sabe fazer ainda, primeiro pratica o AU, ok? Então bora. O AU palhaço eu vou-vos fazer primeiro para vocês verem o quê? AU palhaço. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, uma mão vira para trás e a segunda mão a ser colocada vira para a frente, ok? Uma vai fazer a projeção do AU e a segunda vai fazer a projeção da parada de mão, com saída em ponto, ok? Então bora lá. Primeira mão colocada desta forma, segunda mão colocada desta forma. Uma para trás, outra virada para a frente. Bora lá? E saem virados para a frente, ok? Sempre. Começam virados para a frente e terminam virados para a frente. Primeira mão, um. Segunda mão, dois. Ok? Outra vez. Reparem, esta mão fazem AU e esta fazem parada de mão, com saída em ponto. AU e ponto. Ok? Novamente. Vira. Um e dois. Pronto. Já fizemos para este lado, agora vamos fazer para o outro lado, ok? Para quem é deste fazer para o lado, quem é este que tem de fazer para o outro. Vambora lá. Para este lado, primeira mão virada para trás também, segunda mão virada para a frente, ok? Nunca se esqueçam deste pormenor. É um truque que eu utilizo e eu acho muito bom, ok? Então, primeira fase em AU, segunda fase em parada. Isso aí. Volta novamente. Uma mão para trás, outra mão para a frente. Ok? Bora lá? Um e dois. Volta novamente. Sempre virados para a frente e saem virados para a frente. Sempre. Um, dois e três. Ok? Tentem fazer este movimento. Vamos passar para o outro. Arrependido. Existem vários nomes para o mesmo movimento, mas no meu grupo nós utilizamos arrependido. Ok? É parecido com o AU palhaço, só que para trás. Neste caso, começamos virados para a frente e terminamos virados para a frente, mas vamos para trás, ok? Sempre. Quem não sabe fazer o AU, primeiro pratica o AU e depois vai fazer tanto o AU palhaço como o arrependido, ok? Arrependido. É exatamente a mesma projeção, como se fomos fazer o AU, mas vindo da frente. E depois, no final, colocamos também a mão para fazer um género de parada de mão e sair como se fosse da ponte, ok? Então, primeiro, é este movimento. Olha para a frente e vira para trás. Ok? Olha para a frente e vira para trás. Como é que podemos começar a fazê-lo? Olha para a frente e vira para o AU e para de virar para a frente. Novamente, olha para a frente, vira para o AU e para virado para a frente. Quem já consegue, olha para a frente e faz um arrependido. Para o outro lado, exatamente igual. Olha para a frente, mão para trás e vira como se fosse para o AU. Assim, para começar, uma mão para trás e a outra acompanha. Um, dois, vira para o AU e já está. Novamente, vira para o AU e volta de frente para lá. Ou seja, começam sempre a olhar para lá e têm que terminar a olhar para lá. Ok? E aí, sempre para a frente. Um, dois, vira para a frente. Conseguiram fazer os dois movimentos? Vamos fazer um desafio. Vamos juntar AU e palhaço com dois arrependidos para trás. Bora lá? Então fazemos AU e palhaço. Parou, olhou, arrependido. Um, e dois. Bora para o outro lado. AU e palhaço, olha. Volta no arrependido. Um, e dois. Espero que gostem. Até já. Beijinhos para todos.